Uma parceria de grande estilo, tocando só as tops. Speg, DJ, BJ, Cris Oliveira. Vamos meter o louco, degraçado. Não rebola que eu tô sem cueca, degacida. DJ, Cris Oliveira. Vamos meter o louco, degraçado. Mebro do ruído, runa. DJ, Cris Oliveira. Sou up, sou avão, sou up, sou avão Várias chucas dançando lá frente do Megatron Sou up, sou avão, sou up, sou avão Várias chucas dançando lá frente do Megatron Não rebola que eu tô sem cueca, negacida Vamos pro ele, pra que lá o baile pipoca Vamos pro ele, pra que lá o baile pipoca O pai bateu no GPS, de baixa e pronto localiza Se não for 17, vai gostar lá no Elipan E chegando lá, nós vai botando a picadilha E o trajetão na Oakley, e ela toda de arde Fica suave, nem tem que eu vou largar do Megatron E pegada mil e, e pegada mil e, e pegada mil e do Z O meu parceiro que a rotou, tem parceirão Tá feliz, hein? Vamos meter o louco, degraçado E quem não viu, não viu, mas não é a traseira do meu navão Em cima do piscalete, ela vai jogar o rabetão Igual no cabo dessa meia meia, vamos ver se ela tá potente Tá caro pro rabetão, na reviela, grão consciente É que eu tenho dor, tem que levar de mente É que eu tenho dor, não tem que levar de mente Minha vida me arrebenta, e meraveira quente Minha vida me arrebenta, e meraveira quente E meraveira quente Se for pra ficar nesse perreco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe Eu vou voltar, faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar Você tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye 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 Normal, normal Pro seu amor foi bye-bye Pro seu amor foi bye-bye Eu tô chorando, mas vou superar Você tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye-bye Não rebola que eu tô sem cueca, degacita Pra quem os outros falam Eu nunca vou ter nada Nunca vou ter nada, não Conquistar o que você sonhou Hoje em dia é querer se achar Os me alam por eu sequência Pelo mesmo motivo vão me odiar Só pra lázica Despausa e cá O que cada desejo de mim vai cair Vou passar nessa frente da outra Só pra lázica Despausa e cá O que cada desejo de mim vai cair Só pra lázica Despausa e cá O que cada desejo de mim vai cair Vou passar nessa frente da outra Só pra lázica Despausa e cá O que... O que cada desejo de mim vai cair O que cada desejo de mim vai cair